Alô meus consagrados, tudo bom com vocês? Aqui é o Messi, trazendo mais um vídeo dessa vez com o WX sem nada na roupa. Hoje, vim aqui encarar o terceiro boss, é isso. Vamos encarar o terceiro boss, tá? Esse que a gente vai fazer hoje, é exatamente isso. E por que eu vou fazer isso? Eu não sei exatamente o porquê, mas eu quero derrotar todos os três bosses, e assim, quer dizer, todos os quatro bosses aqui. E, logo depois disso, eu queria voltar pra minha querida Wickerbottom. Ainda falta eu jogar com mais outro personagem, falando pra eu jogar com o velho, acho que é o Woodlux, se me lembro bem. E eu vou jogar com ele também, eu vou jogar, eu vou jogar com ele. Mas talvez eu faça isso mudando de personagem, talvez, não sei. Eu não sei. O que vocês acham? Comentem aí, quem que vocês querem que eu jogue também. Bom, enfim, hoje, como vocês já estão vendo aí, hoje a gente vai enfrentar o Geraldão. E vai ser um Nelson um pouquinho mais tenso, porque eu realmente não conheço nada, nada, nada dele. Eu nunca vi luta dele. Então, assim, eu realmente não faço ideia de como é que vai ser uma luta contra esse cara. É... mas pra isso, eu preciso primeiro achar onde tá o Geraldão. Porque, pra quem não sabe, o Apocalipse, que é onde ele aparece, só aparece lá pro dia 60, se me lembro bem. E eu não vou fazer um vídeo de 30 dias, claro, né? Eu vou querer adiantar isso, existe um jeito, e é esse exatamente o que a gente vai fazer hoje. Mas antes eu preciso também me preparar, porque, assim, eu só tenho 70 de vida. Eu não sei quanto de nano esse bicho dá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar gears. Pra quem não sabe, existe duas fontes de gears aqui dentro desse jogo. Que é ou na segunda cidade, ou você achou nas gears vivas que tem por aí. Por aí. A gente tem que achar aquele portal pra resetar o mundo. E é exatamente esse portal que a gente precisa pra gente conseguir pegar essas gears. Então, Lex, bora tentar achar alguma fonte. Antes de tudo, claro, eu quero já deixar um neocinho aqui. Como eu sei que nenhum bicho vai comer isso daqui, a gente vai deixar esses ovos aqui em cima. Eu espero muito que... Ok. O apodrecido não cai na água. Não afunda. Tá. Então, tá bom. A gente vai adiantar o tempo de apodrecimento dos ovos, deixando dentro da água. Enquanto isso, a gente vai procurar novas gears. Ok. Vamos lá. Padrão. Pelo menos me dá um presente decente. Até de sacanagem comigo, né, jogo? Vamos lá, jogo. Confio em você. Ok. Pelo menos me deu dinheiro, né? Me deu dinheiro. Já é algo bom, né? Poderia ter me dado algo melhor, né, jogo? Eu só acho. Mas vamos deixar quieto. Olha, muito obrigado, jogo. Mas eu queria uma gear agora. Vamos lá, hein, jogo. Ok, né? Vamos fingir que nada aconteceu nesse tesouro aqui. Gostei, gostei. Gostei. Parece ser bom. Parece ser um negócio bom. Vamos ver, vamos ver. Pô, essas paradas combinaram bem com o WX. E eu acho que foram feitas para tirar velocidade também, né? Vamos ver. É, realmente foram feitas para tirar velocidade. Mas combinaram bem com o WX. Combinaram bem com ele. Vamos ver. Aqui, ó. Eu acho que é esse lugar aqui. Não, não é. Mentir para vocês, né? Mas aqui é bom que a gente pague esses negocinhos aqui, ó. Esse negócio esperto aqui. É esse lugar aqui. Aqui, ó, Brasil. 10 onks. Muito caro, né? Vamos saber que é a nossa vida espertamente. É aqui que a gente vai conseguir... Guias, meus jovens. É aqui. Tem um outro lugar aí mais pra frente. O máximo é 140. Deve ter cortado parte da minha vida. Mas pelo menos agora eu tenho um pouquinho mais de vida também, né? As próximas guias eu vou segurar pra quando eu for lutar contra o boss e ter uma vida e sanidade já maior. Aqui você tem que saber jogar com saliência. Nem nem sagacidade. É saliência. Você já viu algum cara saliente perder esse jogo? Nunca vi, né? Pois é. Galera, eu tô aqui pensando... Um pouco. Eu não encontrei meu mapa. Eu não encontrei as guias vivas aqui. Nem aqui. Pode ser que provavelmente possa estar aqui? Pode ser que sim. Pelo que eu vi, todas as vezes... Essas paradinhas estão aqui em volta, né? Estão dentro dessas florestas. As outras coisas, as outras peças estão... Em outras partes do mapa, assim, sem ser a cidade. Eu acho que pode ser... Eu acho que pode ser que ele esteja na própria... Na própria cabina lá do... Do Geraldão. Talvez a gente tenha que ir lá no Geraldão conseguir pegar ele. Então, vamos fazer o que, né? Vamos lá, né? Vamos pro Geraldão, então. Vamos voltar pro... Pra casa. Fazer algumas coisas lá, enquanto nossos ovos estão... Em preparo. Fazer algumas coisas lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu me sinto de flash. Nossa, mano, tá quase. Tá quase o jogo. É só um peido que falta. Ai. Então, já vamos aproveitar aqui e fazer o seguinte. A gente tem 19. Só queria metade, né? Mas deixa quieto. Aqui, é isso. É isso. Estamos prontos. Por incrível que pareça, estamos prontos. Talvez mais um. Agora sim, estamos prontos. Na verdade, talvez mais outro, né? Agora sim, estamos prontos. Vamos lá pra casinha dele. A gente não precisa dar uma as cara de gás, porque como a gente viu lá no primeiro episódio... A caverna dele já tava aqui do lado. Então, mano... Preciso nem me preocupar. A não ser em fazer uma machete. Só isso. Ai, agora começa o terror, hein, gente? Ué, como assim? Puts, mano. Ai, tu me quebra, jogo. Se vocês não estão percebendo, a gente precisa achar uma saída. E pelo que eu tô vendo, uma das saídas é uma saída secreta. Ok, mas eu não vou ser burro. Eu não vou ser burro. A gente sabe que a saída... Geralmente fica nesse lado. Então eu tenho que ver os lugares que tem saída pro lado de cá. Confia. Só confia. Vai ser esse daqui. É dica. Só confia. Ok, não era a saída, mas tinha a Blue Jam. Queria ver a reação de vocês nessa hora. Foi? Boa coisa que atualizou? Aê, Brasil! Agora temos, hein? Vamos lá, novo teste, novo teste. É, não deu barulhinho. Novo que eu quero. Esse daqui vai entrar aqui. Não tem lógica. Às vezes eu fico na dúvida se eu entrei realmente no lugar certo, cara. Até agora nada. Que isso, mano? Vamos lá, jogo. Agora vai, hein? Ok, não foi dessa vez também. Confia. Confia. Que isso, jogo impossível. 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 Mano, eu já quebrei todas as saídas, mano. Não, eu devo estar no lugar errado, mano. Não é possível isso. Pô, cara. Não pode haver possibilidade nisso. Mano, eu tô no lugar certo. Não, peraí. Deixa eu olhar isso. Eu vou olhar de baixo a cima. Aqui, eu já fui em todos os lugares possíveis, galera. Ó, esses dois daqui não foi. Vamos ver essa fileira se tem a entrada da entrada. Não sei se isso é possível, né, também. Aqui? Talvez? Não. Aqui é o último lugar que a gente pode ver. E também... Não, aqui dá pra cá. Ué, mãe, gente. O que é que eu faço agora? Bom, galera. Agora eu já não sei o que realmente fazer nesses casos. O que é que vocês acham que eu faria nesse caso? Porque, assim, se... Se não tiver em nenhum lugar... Se não tiver em nenhum lugar as paradas que a gente precisa pra gente passar por outro mundo, a gente também não consegue exatar isso próprio. A gente tem que esperar até o dia 60 pra fazer isso. Galera, eu não sei. Eu não sei o que eu faço nesse caso. Eu queria enfrentar ele, mas... Se eu não conseguir sair dali, não tem como. Se eu não conseguir ir pro outro... Pra outra ilha, é só esperando os dias pra fazer isso. Agora eu não sei, galera. O que é que eu faço nesse caso? O que vocês acham que eu deveria fazer? Alguém já recebeu... Já teve algum tipo de situação? É isso, galera. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Obrigado.